E ai galera do meu canal, beleza? Hoje eu trago pra vocês uma animação de Bendy, então deixa o like e inscreva-se no canal Bora para o vídeo. Se lembrem crianças, sempre olhem o lado positivo da coisa. Nossa, saca só como eu desci as escadas rápido. A alavanca, Boris? A outra alavanca! Eita porra. Por que a gente tem essa alavanca aí afinal? Então Bendy, se você é um demônio, por que você não tem uma cauda de demônio? Para que isso não aconteça. Você poderia apenas ter dito isso? É, a dor tá na tudo muito mais fácil de entender. Aí, se lembra de quando você me desafiou a lamber o balanço congelado? Não. Eu me lembro de dizer, Bendy, não lambo o balanço congelado. E você me respondeu, não me diga o que fazer carinha de anjo. E ai você lambeu o balanço congelado. Ai Alice, se você está pronta, o show começa em 3 minutos. Eu só preciso colocar minha maquiagem antes. Mas Alice, você não precisa de maquiagem. Ah, sério Bendy, que fofo. Você precisa de uma plástica. Bendy, seu arrombado. Eu não acredito que você ainda achasse isso engraçado. Você é muito infantil, sabia? Oh, calma aí amigo, não tem por que ser violento. Que tal um truque de mágica? E escolha uma carta. Mas você curte cortar a graça dos outros, né? Babaca. Ha! Tá pensando que só porque tem um brilhinho tu é estrela? Esse é o showbiz, boneca. Não é porque você tem um rostinho lindo e uma linda voz que você tem o que se precisa de verdade. Ah, então você está dizendo que eu sou linda? Peraí, o quê? O quê? Não! Não é isso que eu disse! Eu disse que não importa se você é talentosa ou se... Então você disse que eu sou talentosa também. Ah, esquece! Tchauzinho, Bendy.